A fase é bastante importante, né? Eles agora saem daqui com o conhecimento necessário, né? Ele tá dentro do campo. Todos eles já têm esse conhecimento. Muitos deles já trabalham no campo de jogo. E agora é correr atrás de sonhos. E se correr atrás de sonhos, por quê? Muito trabalho. É início de muito trabalho, muito jogo, muito treinamento, muito campo. E com certeza vão valgar aí degraus, né? Pra chegar aos maiores patamares dos atos brasileiros. É uma sensação muito boa de estar chegando ao final do curso. Foram dez longos meses de preparação, de aprendizagem. E vivenciando tudo que a escola e a federação nos proporcionou. Foi uma longa caminhada, uma caminhada difícil. Mas ao final do curso a gente chega com um sentimento de dever cumprido e de satisfação. De ver que tudo aquilo que a gente precisou, o preço que a gente precisou pagar, hoje tá valendo a pena. E que a gente tá só iniciando a nossa carreira e que seja uma carreira brilhante para todos nós. Homenagem como nome da turma, da turma 2021. Com bastante gratidão e com muita honra de ser homenageado. E com relação a novos cursos, a arbitragem cearense a cada ano está se renovando mais ainda. Em busca de novos talentos que vão surgindo ano a ano da arbitragem cearense. Primeiro eu queria parabenizar a Eveline Almeida, como diretora da Escola José Brilhante. Parabenizar o Paulo Silva, que comanda a arbitragem de hoje na Federação Cearense Futebol. Com os demais pares de diretores. E mais uma vez aqui presente nessa formação, nessa nova turma aí. 2021-2022, 16 árbitros sendo formados, entre três mulheres. Isso é importante demais para cada vez abrir os espaços para as meninas também estarem presentes no futebol. Então para a gente é gratificante demais como federação mais um ano. Aproximadamente uns seis, sete anos nós começamos a fomentar mais, incentivar a formação de novos árbitros. O futebol cearense está passando por um grande momento hoje na sua história. Talvez o melhor momento da história do futebol cearense. E automaticamente se repercute também na arbitragem. Hoje nós temos aí, eu conversando agora há pouco com o Nailto, com o Renan. O Marcelo de Lima que veio para reforçar essa equipe. E apitando aí Série A. Isso aí para a gente é muito importante. E nesse momento aqui, está aqui 16 árbitros e árbitros experientes. Os CBF, os aspirantes, né? Que hoje o Nailto já está só esperando a oportunidade de chegar lá na FIFA. E é importante o prestígio. Você vê um Avelar Rodrigo hoje prestigiando uma turma dessa aqui. É de extrema importância porque é uma referência na arbitragem local. Então, parabéns a todos os formandos aí. Que cada vez mais o futebol cearense continue a crescer. E a arbitragem faz parte... É o nosso atleta na federação. E é extremamente importante cada vez mais essa renovação. Primeiramente, muito feliz por estar aqui mais em uma formatura. De mais uma turma de formação de árbitros de futebol. Pela Escola de Arbitragem Professores Brilhantes. E a importância é que a gente sempre vai ter uma renovação no nosso quadro. São jovens aí que estão recém formados. Inclusive, já estagiando em competições oficiais da profederação. E isso faz com que a comissão de arbitragem acabe tendo mão de obra. Para que ela consiga trabalhar e renovar o nosso quadro. Nós tivemos aí um gap de formação de árbitros. Eu me aposentei em 2013. E até 2017 a gente não tinha mais nenhuma aluna no curso. E a partir do momento que com essa gestão. Juntamente com o Paulo Silva. Através da comissão de arbitragem. E a minha gestão dentro da escola. A gente consegue agora toda turma formar no mínimo 3 árbitros. O que é muito bom. Porque até pouco tempo. Quando eu falei em 2013. Havia apenas uma árbitra assistente. Hoje a gente já pode dizer que nós temos um quadro de arbitragem feminina. Composta com no mínimo 12 meninas. Estamos hoje aqui no colégio Maristé. Onde eu quero agradecer imensamente ao professor Lemos. E a professora Fátima. Que são os proprietários do colégio Maristé. Que sempre abrem as portas para os árbitros. Alunos. Que são torcedores da arbitragem. E a gente agradece de coração o espaço. E hoje estamos aqui para mais uma formação. Do curso de arbitragem. Alunos e brilhantes. A turma de 2021. Que veio. Que surgiu dentro da pandemia. Primeiro em aulas EAD. Então assim. Uma turma especial. Que tem grandes valores. E mais uma vez. A gente acredita no projeto da arbitragem searense. A gente vê hoje. Um futebol profissional. Jovens a ter oportunidade. E é isso que motiva esses alunos. Saber que a Federação Cearense está aberta. A dar oportunidade àqueles que realmente vão poder usar a arbitragem. Eu fico feliz. Em nome da escola. Agradecer ao presidente. Doutor Mauro Carnelli. Que não mede esforço. Dedica toda a estrutura para que essa formação possa acontecer. Então assim. A Federação Cearense sempre partindo na frente. Com situações diferentes. Como foi. A primeira escola a fazer um curso online. Um curso híbrido. Começou online. E terminou presencial. Então a todos. Eu agradeço. E já estamos com uma dúvida em andamento. Que é a turma de 2021. Então a escola. A gente não para. E a gente vai estar sempre incentivando. Para que a arbitragem. Eu sei por mim mais gente. São Cearense de futebol no Twitter. E no Instagram. Acesse. Twitter.com.br FCFutebol. Instagram.com.br FCOficial. Inscreva-se. Curta nossa página. Facebook.com.br FCFutebol. é futebol.